Fala aí galera, você como eu, é louco, o Pondrel. Pessoal, estou aqui com o Júlio, ele está fazendo um curso aqui na Lava do Revestimento, e ele estava batendo papo aqui com o Alexandre, que é um instrutor aqui também do curso, e o Alexandre veio comentar comigo, perguntou se ele poderia falar alguma coisa aqui com a gente. Pessoal, o Júlio pagou uma pessoa para fazer um forro na casa dele, e a pessoa que fez um forro na casa dele, pessoal, o Alexandre vai pegar aqui, a pessoa fez um forro usando um montante de 48, numa distância de 3 metros e pouco, e usou arame 18 amarrado aqui. Nem arame 18 perna dupla ele usou, ele usou um arame lá 18, uma coisa meio doida lá, que não deu para entender muito bem. Mas isso, pessoal, fica uma dica aí, né Júlio? O Júlio está fazendo o curso aqui, e ele está vendo aqui as formas corretas de se executar um projeto, não é isso, Júlio? Verdade. O que você tem achado aí do curso? O curso é super interessante, a gente aprende de forma correta, de acordo com as normas, para evitar que aconteça o que aconteceu aí, o risco de cair um forro de cima da minha cabeça. Se é um forro de quarto, se é um forro feito com segurança, eu indico que é o seu cliente, porque aí o problema está está lá. E, por exemplo, querendo ou não, está ali você e sua esposa, ou pode entrar uma criança ali naquele lugar, né? E o forro cai, é um problema tremendo. Então, pessoal, muita gente diz, ah, é fácil fazer forro de traiolo, é só ver um vídeo na internet. O vídeo lá na internet, às vezes a pessoa que estava te ensinando, às vezes o cara aprendeu lá na internet também, lá no YouTube também. E o cara que está te ensinando, é uma coisa que eu sempre digo, Júlio, tem muita gente no YouTube ensinando aquilo que ele não sabe fazer. Porque, hoje em dia, o sonho de todo mundo que está lá no YouTube é virar youtuber profissional, né? É ser remunerado pelo YouTube. Então, o cara é um blogueiro. O cara é um blogueiro. Aí ele resolve ensinar a fazer elétrica, ele resolve ensinar a fazer traiolo, ele resolve ensinar a fazer pintura, ele resolve ensinar o cara a dirigir, ele resolve ensinar o cara a fazer comida, ele resolve ensinar um monte de coisa para a pessoa, só que ele não sabe nem para ele mesmo. Então, pessoal, se você quer executar, se você quer ser um profissional em qualquer área, se capacite para você não fazer esse tipo de coisa na casa do cliente, tá? Porque você pode acabar prejudicando ao cliente de uma forma que você não vai ter como ressarcir. Qualquer dano físico que você criar, criar a esse cliente, você depois não vai ter como ressarcir. Tá bom? Então, obrigado aí, Júnior. Tá? Obrigado aí você pela confiança de vir fazer o curso aqui na La Roca Investimentos, né? Como é que você nos achou? Não, excelente. Não, como é que você nos achou na internet? Ah, fui pesquisando aí. Pesquisando? Legal. Eu conheci o La Roca, trago o vídeo, e dizer isso e fazer o curso. Não só acompanhar os vídeos, tentar fazer, é melhor você aprender da forma correta, lindo, é bem interessante. Tá legal? Obrigado aí, Júnior. Um abraço para você, e como eu, é lucro por drive-ball. E como eu,